Olha um WRX, que bom dia, foi meus antes de consumo esse carro Olha um ótimo, que raro, sim WRX, eita lê Eu não acho que sim Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Aconteceu um negócio muito interessante comigo esses dias Eu vi, conforme as imagens, um carro que foi meu sonho de consumo por muito tempo E foi o primeiro carro forte que eu dirigi Na verdade, eu queria muito na época um Subaru, empresa Ou imprensa, como algumas pessoas falam E o WRX, esse especificamente o Sedan, eu achava muito top, muito bonito Com aqueles paralamas alargados Esse 2011 já, eu achava mais bonito ainda Com 270 cavalos, teve o pre-grade em 2011 Passou a ser mais potente, de 230 para 270 E foi meu sonho de consumo Eu lembro que uma vez, acho que foi lá em... Acho que foi em 2013 Que foi a vez que eu dirigi Eu combinei com o vendedor Eu vi no Webmotors, né? Porque era 70 a pau, nem tinha dinheiro para comprar Na verdade, eu ia precisar financiar Ia me ferrar Eu lembro que tinha um multimídia até, que originalmente não vinham Mas muitos proprietários colocavam, porque tinha essa deficiência E se eu comprasse, eu ia colocar, não sei como Eu ia captar uns lotes no fim de semana Mas eu ia fazer isso também E eu lembro que... Aí eu pedi para dirigir, né? Nunca tinha... Eu só tinha dirigido o máximo carro 2.0 na época Nada acima disso, eu tinha o Focus já na época E aí o dono deixou Falou, não, vamos, vamos, vamos sim, dirija aí Primeiro, ele levou para dar uma volta E eu lembro que a gente saiu A gente estava no shopping Dom Pedro Pegamos a rodovia Dom Pedro I Ele deu um acelero Foi para ir à faixa da esquerda E imediatamente todo mundo saiu da frente Tinha falado de Xenon já na época, original do carro Todo mundo saiu Na época eram raros carros com Xenon Carros turbos eram raros, né? Já tinha Jetta TSI Mas era muito raro E os outros turbos, então Que hoje já ainda são um pouco raros Na época era mais raro ainda Então tinha Passat, Jetta E acho que Punto, T-Jet Bravo, T-Jet E mais meia dúzia de carro turbo Não tinha muita coisa turbo na época É um dos motivos de eu, na época Curtir mais ainda esse WRX E aí no final ele Depois de ter levado dar uma volta Ele fez inclusive o contorno A alça de acesso da rodovia Dom Pedro Para o shopping Dom Pedro Ele fez quase de lado Não foi de lado, foi muito, muito forte Falei, caraca, velho O Camoli no PQP Falei, misericórdia Como corre esse carro, velho Andava muito esse carro Nossa senhora Que carro foda Ele fez meio de lado Cantando pneu Muito foda Nunca vou esquecer Aí no final não comprei Mas ele deixou eu dirigir E foi uma sensação incrível Sensação de performance Cara, quebrei o negócio Que 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 eu fiz? Ah não Disfarce E foi uma sensação Muito incrível E um carro de uma performance Muito alta Um handling muito legal É... Foi uma sensação muito legal Agradeço Se um dia ele virar meu inscrito Provavelmente nem lembra mais de mim Mas agradeço por essa percepção Por essa percepção sensorial Que esse carro me proporcionou E foi uma referência pra mim E aí no final não comprei Desisti de comprar Ia ser muito caro Ia me ferrar todo pra pagar Enfim É... Mas aí Eu achei legal Porque eu vi ele esses dias É raro De ver esses carros Então fazia muito tempo Que eu não vi um carro desse Aí eu vi em Campinas Estava em Campinas Lá no Cambuí Vi esse azul E já me remeteu As imagens aí De muitos anos atrás Que caraca Que carro legal Já foi meu centro de consumo Hoje eu trocaria o Fusion por ele Eu fui ver no WebMotors Primeiro que tem muito poucos Carros desses WRX Sedan No WebMotors E... Hatch eu não pegaria Eu curtiria muito Sedan E aí eu fui ver o preço Tá na faixa de 100 mil reais O Fusion Esse que tá 72 na FIPS Era de mais Uns 30 pau Vamos supor Vai Tenho 30 mil Trocaria ou não trocaria? Não trocaria É engraçado Que conforme o tempo passa A gente vai mudando um pouquinho Os nossos gostos Coisa que a gente gostava antigamente A gente não gosta Não gosta tanto mais É... A gente vai Cada vez mais Não diga funilando Mas indo por outros caminhos Coisas que eram... Tinha um... Um peso grande Deixam de ter um peso grande Outras coisas Passa a olhar Com um olhar Um pouco mais atento Então hoje Eu já não teria mais Eu não Não acho mais tão legal assim É... Mas eu acho Carro bastante exclusivo Legal Bem diversificado Não Bem... Bem diferente Chama muita atenção Mas hoje já não teria mais Ainda acho muito legal Os predicados Que eles... Que eles têm Esses WRX Muito mais Os STIs Né? Que eram rivais diretos Dos Focus RS E o WRX Era do Focus ST É... Que tinha inclusive O motor Do... Do Fusion Era um EcoBoost 2.0 Turbo Então ao menos em motor Ele seria rival Do... Do WRX Apesar do WRX Se vocês olharem Aquele ranking Que eu tenho Pra quem não sabe Eu... Todas as revistas Que eu tinha Eu peguei os Testes que eles faziam Com instrumento de precisão Carro zero quilômetro Com baixa quilometragem Teram testes bastante confiáveis Com instrumentos de precisão Com pilotos que manteriam Sempre uma padronização É... No... No ato de acelerar os carros Né? Certamente Há um grau de confiabilidade Muito mais alto Do que testes de internet Aí aleatórios Mas o que eu fiz? Como era difícil E pegar testes Tinha que ler uma revista Achar a página Eu li todas Peguei todos os testes E planilhei E tá... Eu deixei em um vídeo específico De ranking de performance Em revistas Vou deixar nesse card Pra quem quiser ver o vídeo Lá embaixo Lá na descrição Tem um link Pra essa tabela Eu lembro que esse WRX De 270 cavalos Ele tem um dos melhores tempos O ranking Ele tá ponderado De 0 a 1000 metros Que é uma aceleração total Que é o que importa Mas tem 0 a 100 também Esse WRX De 270 cavalos Ele foi... Ele teve o segundo melhor Melhor tempo Ele só perdia pro Camaro De todos os testes Que eu tinha planilhado Acho que tem mais de 50 carros Que eu planilhei Ele foi o segundo melhor Só perdia pro Camaro SS Ganhou de... De Accord Turing Que é o CD 2.0 Que mais anda do mundo É... Tudo bem que o WRX É 2.5 É 4 cilindros Não é 5 cilindros Igual o antigo Focus ST Esse é 4 cilindros Mas é 2.5 turbo De 270 cavalos Andou mais que Jetta GLI Que Focus RS Que Focus RS antigo Que é o que eu tinha Os novos Evidentemente que andam mais do que ele É... Andou mais que Golf GT Que Jetta GLI Que Passat Passat CC É... Que Fusion Evidente Enfim Andou mais que Todos os carros Tirando O Camaro SS Andou mais que o O 300C RT 5.7 Que é o O... Abaixo do SRT Que não tem nesse ranking Se tivesse Eu acho que andaria Talvez Próximo ao Camaro Mas enfim O WRX Ele teve uma performance Excepcional no teste Eu lembro de um teste Na 4 rodas Que compararam ele Um Jetta TS 211 cavalos Um Camaro SS E um... Não lembro se era um Puntlet Jet Ou um DS3 Mas não foi só a aceleração Foi... Era um circuito mesmo E... Nas retas O Jetta Ele até Ficava mais ou menos Perto do WRX Mas nas curvas Aí na WRX O contorno A velocidade de contorno Dele era muito alta Eu não lembro Comparado com o Camaro Como que era Mas comparado ao Jetta O WRX Era bem melhor Então é um carro Realmente que marcou Muito... Eu acredito que muitas pessoas Já sonharam com um WRX Desse Um ST3 não Porque era muito caro Mas com o WRX Era mais tangível Ali na faixa de 70 pau Hoje está sem pauta Mais caro Mas muita gente Já sonhou com esse carro Também E é legal Que conforme o tempo passa Os nossos gostos Vão mudando Hoje eu curto mais Sedãs grandes E você? Quais carros Que já foram Seus sonhos de consumo E hoje Não são mais Que você Ah não Não curto mais Ou não curto mais tanto Tem outras prioridades Queria que vocês comentassem Quais carros Que já foram Sonhos de consumo De vocês Mas hoje Não é mais E o vídeo De hoje É isso galera Era mais pra conversar Um pouquinho com vocês Passar essa experiência Que eu tive Com o WRX Que marcou eu bastante E é isso aí Se você gostou Curta e se inscreva E até o próximo vídeo Valeu Tchau